Um dia eu pensei que a minha vida seria sempre assim Um dia eu sonhei que o destino trazia você pra mim E quando eu acordei sozinha era estranho, tão irreal Foi quando você mostrou que eu podia ser tudo o que eu sempre quis Quero acreditar, isso não pode mudar Estou pronta pra ir e ao seu lado ficar Por nossas vidas lutar, há tanto pra sentir Eu quero te mostrar, você vai alcançar E um bem maior Está dentro de si, esquecido aí Me deixe te achar Quero ser a guia Que possa te levar E a cada passo certo vai Vai nos libertar E ao seu lado ficar Por nossas vidas lutar Há tanto pra sentir Eu quero te mostrar, você vai alcançar E um bem maior Está dentro de si, esquecido aí Me deixe te achar lässt safe Porque você vai alcançar E um bem maior Que o senhor pode dê